Obrigada galera, meu amigo do canal da Fazer Extreme Esse vídeo eu vou trazer as verdades sobre a informática e um pouco de tecnologia que ninguém acredita ou pensa em acreditar, ou entender, ou estudar e ver se isso é verídico ou não Beleza? Depois da vinheta, vou falar sobre o assunto, vamos lá Sim, agora vamos falar que ninguém acredita, ninguém acredita, fica naquela Esse é melhor do que aquele, aquele é melhor do que aquele, aquele não tem, esse não tem Todo software contém bugs, mesmo aqueles considerados livres de bugs e erros Windows 10 mesmo, Windows 11, Windows 12, o Linux, o iOS, o Android Todos possuem bugs, só que o que é mais bugado até hoje é do Windows 10 para o Windows 11 são os mais bugados, porque a empresa, pelo que eu vi, uma informação que eu vi na internet eles não testam em uma máquina real, eles testam naquela programa que simula uma máquina ou seja, eles não testam em uma máquina real os bugs que dá a tela azul, que dá aquele programatório eles testam em uma virtual, como é que eles sabem, vão saber que presta a gente? Aí fica o técnico de colocar Bostu, o gordinho frouxo, é que você não desativa o Windows Update que você deixa isso tudo ativado, aí vem uma atualização que dá um bug, que dá a tela azul ou então seu computador corrompe o sistema, se você tiver um trabalho, eu sempre falo para entregar para um chefe, tem um determinado trabalho de escola, e que se você não conseguir recuperar aquele trabalho, você pode tomar um prejuízo, perder o emprego, perder de ano, perder uma nota ficar atrasado em um trabalho com um cliente e perder dinheiro aí já viu né, aí pode acontecer isso, só que você acha que o gordinho frouxo lá está ligando, não está não mano cara, ele está pouco se lixando, ó, e uma das verdades da informática que ninguém quer acreditar que o gordinho frouxo trabalha para a Microsoft, trabalha assim, eu nunca vi ninguém defender tanto a empresa quanto ele a outra verdade, a segurança absoluta não existe na informação, haverá algum nível e haverá não adianta antivírus ele tem que estar atualizando sempre, o tempo todo, porque sempre surge uma ameaça nova não adianta, na internet há vários golpes, vários tipos de programas que invadem o sistema e é tudo renovando a cada dia, para tentar pegar os dados, não tem, não tem jeito os hackers evoluem de qualquer jeito outra, a privacidade na internet é uma ilusão, suas atividades online estão sujeitas a monitoramento e coleta de dados por várias entidades na verdade não é anonimato, esse negócio de ah, vou usar um VPN que ninguém vai me ver porque eu vou botar lá no tal, cara, pode eu não ver você no seu IP, mas vai me no outro mas no final das fontes, um dia rastrear ele e pegar, não tem escatória e eles passam anos fazendo esse tipo de processo e no final eles são pegos é, eles são pegos no final e quase sem dar errado para eles, né geralmente o que acontece é o cara achar que está livre de ser pego, mas é pego pronto, vamos a outra a velocidade do hardware necessariamente é o mais rápido no software a eficiência do código é tão importante quanto a potência do hardware ou seja, o que isso quer dizer? cara, você pode ter o computador top dos top dos top e thunder magnum, super poderoso, no nível cósmico, quântico, infinito estilo doutor Manhattan se o seu sistema operacional for uma porcaria entendeu? for uma porcaria você se ferra e assim também vários o hardware ser pode ser super poderoso se o seu hardware também não prestar os dois tem que casar tem que um combinar com o outro não pode ser divergente, entendeu? não ser cifra é, outra verdade aqui que ninguém, os algoritmos de inteligência artificial não são perfeitamente imparciais eles são baseados em dados fornecidos pelos humanos e podem perpetuar preconceitos existentes ou seja o próprio ser humano é que molda a inteligência artificial ou seja, a inteligência artificial é um retrato do próprio ser humano como a gente viu naquele filme Exterminador do Futuro a humanidade depois foi destruída pelos exterminadores sendo ferrada agora alguém já parou para pensar que o que aconteceu ali na verdade é que os seres humanos já eram violentos isso aí eles passavam sempre conversando trocando ideia a máquina foi aprendendo foi vendo a natureza humana e aprendendo com o próprio ser humano no final das contas as máquinas se tornaram mais humanos do que eu não e outra você não vê um exterminador atacando o outro eles agem em conjunto e se você for reparar na verdade os exterminadores não são todos controlados eles são individuais eles são regrados ou seja um exterminador ele pode se você for reparar no filme ele pode ter uma missão para matar o cara fazer isso aqui só que você já percebeu mesmo ele voltando no passado sendo inimigo mortal dos humanos ele só mata quem ele quer tem humanos que passa por ele ele detecta ele já sabe tudo sobre o cara porque ele vem do futuro eu vejo que o cara não era lá essa pessoa ruim e geralmente ele só não matou aquela pessoa por causa disso era uma pessoa legal e ele pronto não mata ele sabe que o tipo da pessoa era que você morrer e não mata a pessoa porque a pessoa não fez nada para ele entendeu? e a inteligência artificial é inimiga mortal mesmo porque o próprio ser humano é o que está construindo ela e está fazendo ela ficar mais inteligente do que ele e praticamente sendo uma cópia cheia de preconceitos e é um disso e me disso na internet é um brigando com o outro coisa de política religião e um bocado besteiro aí dá no que dá né? vamos a... a computação em nuvem não é tão ecologicamente correta como muitas vezes é promovida ela consome uma quantidade significativa de energia e pode ter um impacto ambiental considerável ou seja o que isso quer dizer? que quanto mais precisar de armazenar arquivos em nuvem vai precisar mexer mais com o ecossistema passar mais cabos daquele de internet subaquático subterrâneo mexer mais com o ambiente colocar mais torres de sinal cabeamento botar mais postes você vai destruir mais o ecossistema em si e vai tornar praticamente o... inabitável até para plantas e animais e assim a humanidade vai destruir a natureza aos poucos é outra coisa a digitalização de informações não não garante necessariamente uma maior segurança os dados digitais podem ser facilmente corrompidos perdidos ou acessados indevidamente o que é verdade você pode ter um HD uma SSD um pendrive vindo vindo até pelas mãos do doutor Manhattan para logo pegar pesado se vir um vírus ou alguma coisa que der ou falta de energia corromper aquele pendrive você perdeu seus dados se ele 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 passar por um mau uso vai te amar vai dar problema não adianta é você tem que ter cuidado e acabou pronto a tecnologia pode ampliar a desigualdade nem todos tem acesso igualitário a dispositivos conectividade e conhecimentos tecnológicos avançados verdade ninguém tem nem todo mundo é teve esse negócio aí do desses cadastros aí que teve do minha casa minha vida é do do Caixa Tem negócio do auxílio um bocado de coisas que teve aí nem todo mundo tinha acesso ao computador para ir lá cadastrar nem todo mundo tem tem gente que precisa ir na casa de algum vizinho na casa de algum conhecido pagar para fazer nem todo mundo tem acesso a celular top de linha se você for reparar nem todo mundo tem acesso a tecnologia em si tem gente que normalmente tem um televisor antigo comprou um um conversor para assistir TV digital no televisor antigaço até preto e branco porque não tinha condições não tem condições de comprar um colorido e um de qualidade melhor não tem essa é a verdade e a verdade que nem o nem a Globo conta nenhum programa quase nenhuma a mídia conta somente no Brasil Brasil o que vai se dizer que é que nove dedos aí tirou muita gente da pobreza tirou foi uma merda e não tirou foi porcaria de nada agora está lendo mais ainda de novo o que já estava sendo consertado infelizmente falta de aviso não foi e agora que ninguém vai ter acesso a mais nada carro popular que ia ter não vai ter mais acesso tudo foi no mais caro ferrou pota automação pode levar a perda de empregos em certas áreas à medida que tarefas são substituídas por máquinas e algoritmos o que é tudo verdade só que é verdade uma parte verdade não mas mesmo assim se torna uma meia verdade porque quando a automação se torna 100% viável vai ser o que um robô pode consertar outro robô o ser humano vai perder emprego vai precisar de ser humano aí eu quero ver como é que a pessoa vai ter trabalho vai conseguir dinheiro para comer ou seja o próprio ser humano está se destruindo e está criando o seu próprio inimigo mortal que as máquinas inteligentes e se um dia se voltar enquanto ser humano será uma versão real do exterminador do futuro o exterminador do futuro na verdade é uma crítica para quem não percebeu ao a dependência que o ser humano tem as máquinas e a tecnologia eu percebi isso no filme e o que ele demonstra o perigo que o próprio ser humano vai ser morto pelo aquilo que ele criou vai ser destruído pelo aquilo que ele criou então outra coisa o vício em tecnologia é uma realidade o uso excessivo de dispositivos eletrônicos e mídias sociais podem ter efeitos negativos na saúde mental e no bem-estar das pessoas verdade quanta gente no ano 2022 durante as eleições brigou com um amigo brigou com um colega pai irmão mãe por causa de político e usou as redes sociais para um xingar o outro um ofender o outro a saúde mental foi a zero houve conflitos hoje não se pode falar mal de um cantor que estava vacilando se o cara for fã é uma briga a religião não pode falar mais nada futebol se falar sobre algum time é briga qualquer outro assunto hoje em dia se você for falar ou dar a sua opinião é briga e se for coisas erradas pior ainda que o povo defende mais do que o normal essas são as verdades sobre as verdades da informática e da tecnologia que ninguém acredita nem pensou em acreditar nem pensa em acreditar nem pensa em estudar para ver se é verdade valeu galera esse foi o vídeo não se inscrever no canal deixar o like e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais e lembrando que pode deixar nos comentários o que achou do vídeo breve aí vai ter vídeo aí de uma montagem de um kitzinho que vocês assistiram eu vou estar assistindo aí o vídeo do unboxing vai ter a montagem do kit eu estou tentando chegar as peças para fazer a montagem completem os testes quando chegar tudo esse kitzinho é do meu sobrinho então eu vou montar para ele que eu que solto é tudo beleza eu vou deixar aí um link eu vou deixar na descrição do vídeo desse vídeo eu já deixei no outro desse vídeo também o link para quem quiser comprar as peças do kitzinho para fazer um computador top montar um computador top beleza aí você já sabe valeu fui até a próxima tchau 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 tchau